Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com a nossa disciplina de literaturas africanas em língua portuguesa e hoje nós vamos falar um pouco, para mim, no material do e-book que vocês têm, das nossas aulas que estão disponibilizadas no nosso canal do Mudo, na nossa página do Mudo, da disciplina, um pouco sobre a Guiné-Bissau. Mas o que nós vamos falar de Guiné-Bissau? Nós vamos falar, claro, de literatura. Não vamos abordar história, a parte de produção religiosa, de como que funciona a sociedade. Não é isso, porque nós temos um outro material que está disponibilizado para vocês, alguns links sobre sites que versam sobre o país, que é um país bastante desconhecido aqui no Brasil, mas que é bastante importante para compreender, inclusive, como que as relações entre a literatura e o jogo de poder funcionam. Bom, a gente começa com Vasco Cabral, que é irmão do Amilcar Cabral, que nós já falamos aqui dele, em Cabo Verde, já falamos na apresentação da disciplina e falamos também dele quando nós falamos sobre a literatura produzida em Angola. Por que que convém ler Vasco Cabral? Ele tem uma obra poética bastante reduzida, mas muito importante para aquele contexto desse país africano de língua portuguesa. Ele, como Agostinho Neto, foi presidente em Angola, ele também foi o primeiro presidente na Guiné-Bissau, logo que o país se tornou independente em 1974. Primeiro, o presidente da Guiné-Bissau, como diz, ele é o escritor dessa geração de 1960, 1970, que teve uma produção poética muito importante, porque foi um período também de guerra. Então, os poetas o estavam produzindo porque eles se envolveram fisicamente na guerra contra o colonialismo, em terras africanas. E esse poeta, ele tem uma abordagem bastante interessante de temas também. Eu havia dito inicialmente que ele tem uma baixa produção. Quando a gente pensa na produção em língua portuguesa em África, a produção dele é baixa, mas dentro do contexto guinense é alta. Então, é importante ter isso em mente. Aqui no Brasil, ele é muito pouco conhecido, muito pouco visto. Outras disciplinas que tratam sobre a literatura africana em língua portuguesa, do meu conhecimento. Eu conheço muita gente no país todo que trabalha com essa literatura. De forma geral, o Vasco Cabral, ele quase não aparece. As escolhas de textos são feitas a partir de outros autores que estão descritos no nosso e-book, no nosso material que está disponível para vocês. Mas o que é importante a gente pensar aqui? Que a obra dele vai passar do oprimido, a luta, a miséria, a esperança, do amor, a paz e a criança também. Ele vai falar muito disso. Ele começa com uma abordagem universalista e aí, a partir dos anos 60, a obra dele vai falar sobre a realidade da Guiné-Bissau. Olha esse poema chamado Mãe África. Vamos zebrar que ele é irmão do Amilcar Cabral. Mãe África, vexada, pisada, calcada até as lágrimas, confia e luta, e um dia a África será nossa. África, éguite e caminha. Um poema curto, um eu lírico bastante preocupado em exaltar esse continente africano, sugerindo que essa Mãe África, um pouco próximo daquilo que a Mílcar Cabral faz no seu poema que nós apresentamos na aula de Cabo Verde, que é o poema Recresso, falando sobre essa questão de África, da violência, do vexame, da briga, da morte, da perda. E aí ele vai exaltar justamente esse momento de luta, esse momento de necessidade de buscar essa emancipação política, geográfica, cultural e de valores civilizacionais. Então, é um poema de exaltação, dizendo para a África, vamos erguer a cabeça e vamos lutar, vamos buscar, vamos atrás, que nós precisamos nos libertar. Lembram-se que eu falei para vocês que a Mílcar Cabral, ele é guineense e também cabo-verdeano? Aqui está a prova. Esse livro aqui, no fundo do canto, da nossa querida Odete da Costa Semedo, tem um poema dela no nosso e-book, vale a pena vocês darem uma olhada, porque isso a gente vai conversar bastante, né, durante as aulas. É interessante que o livro de poemas dela abre exatamente com o poema dedicado, sabe a quem? A Mílcar Cabral. Olha só. No fundo de mim mesmo eu sinto qualquer coisa que fere a minha carne, que me dilacere e tortura, que faz sangrar meu corpo, que faz sangrar também a humanidade inteira. Olha só que legal. O diálogo. O diálogo do poema. O poema está dialogando com toda a humanidade. Porque quando um continente sangra, quando nós temos uma vida perdida, vamos pensar nesse momento do Covid, por exemplo? Quantas vidas foram perdidas aqui no Brasil? Quantas vidas perdidas no mundo todo? Ok que nós salvamos milhões de vidas. Ok que a tecnologia, a ciência, a pesquisa, as universidades demonstraram a sua importância e salvaram milhões de vidas. Mas e as milhares perdidas? E a dor das famílias, né? Como é a dor dos quase 12 milhões de pessoas que foram escravizadas ao longo de quase 500 anos dessa escuridão, desse Atlântico Negro, que até hoje jorra sangue africano. É algo a ser pensado e que a literatura nos provoca, né? E nos obriga a fazer uma reflexão para tanto. Eu ainda continuo com Aldécio Lacosta Semeno, mas é uma escritora, uma poetisa. É importante a gente falar que dá mulheres que produzem literatura no continente africano. E aí eu trago um poema que eu acho que é muito bacana, que eu acho que vale a pena a gente dialogar e conversar com ele. Olha só, esse é o lírico. E largou no vento a poesia canto. É o título desse poema. Poesia, viagem e fantasia, a minha forma de lamento, desabafo, a minha voz, o meu grito sussurrante, o meu silêncio em alarido, a dança. A minha dança, o meu vento, urdumunhu, desgrenhando as folhas da vida. Poesia, canto, no fundo do meu canto. O meu chão, a minha terra, macarel fustigado, saburas e mufuneza. A primeira vista é uma poesia que, para nós, culturalmente falando, pela questão do linguajar, da escolha das palavras, elas se tornam um tanto quanto sem sentido. Mas vamos pensar junto, não é? É aquilo que eu já falava, vocês se lembram da teoria literária, que a gente já falava lá atrás, que os outros professores de literatura sempre dizem. Vamos analisar o contexto do título da obra com o título do poema com o que vem nos versos depois, ok? Poesia, ela está dizendo que é uma viagem que é fantasia, o que é a literatura, que nós já dissemos isso, apresentando os autores que falam sobre a teoria literária, o que seria a definição de literatura. É essa fantasia, é esse querer imaginar, é esse querer ser realidade, que não é. Aí ela vai, a minha forma, a forma como ela produz a poesia é a forma dela usando a língua portuguesa, de lamento, de zapafa. Então ela usa essa língua no poema, pensando aqui a literatura para desabafar e para lamentar. usando essa voz, esse poder que a literatura tem, de ser essa voz que vai se constituir num texto e que depois vai ganhar o mundo. É esse grito que ela está sussurrando. Mas é também o silêncio que vem junto com a larido e vem junto com a dança. Então vejam, no continente africano é importante a gente dizer algumas coisas. A música, ela caminha junto com a comida, caminha junto com a religiosidade, ela caminha junto com a existência do ser humano. Isso aqui é um instrumento bastante interessante. É um instrumento, como vocês podem ver, de couro, bastante comum no continente africano. Eu tive a oportunidade de trazer um desses. Esse aqui é da Guiné-Bissau, especificamente, e ele é usado para animar festas. Aqui para nós seria conhecido como um pequeno tambor, um tamborete, porque ele é pequeno. Então ele tem três tamanhos. Eu peguei o médio, que ele é usado em todos os festejos, seja os festejos de luto, festejo de vida, festejo de nascimento de criança, de um casamento, da posse do presidente, do primeiro ministro, alguma coisa que as pessoas consigam, pinta a casa, reforma a casa, cumpre uma casa nova. Então tem a dança, esse tamborete é usado. E ela fala sobre isso aqui, galarido, a dança. A minha dança, o meu vento, urdumunhu. O que é urdumunhu? É uma ventania. Então esse vento que vai esparramando as coisas, que vai renovando o ar, que vai tirando energias ruins, que vai tirando o vírus do lugar que é necessário para fazer essa limpeza, ele vai desgrenhando, vai desarrumando as coisas para reorganizar o que? As folhas da vida. Então ela está chamando de folha, ela está brincando aqui, folha, natureza, a folha do livro, do nosso texto aqui, como se fossem os dias da vida. A poesia, o canto, lá no fundo do canto dela. Ela lá no canto, no canto dela, no caso Guiné-Bissau, continente africano. Então nesse fundo, naquele lugar, no chão dela, ela fala o meu chão, na terra dela, que ela fala a minha terra, olha o que é que ela vai dizer. Macarel fustigando, né? O que é que é esse Macarel fustigando? É interessante a escolha das palavras, porque ela vai falar desse vento, dessa reorganização da vida, que vai fustigando, que vai machucando, que vai batendo, né? Saburas e mufuneza. A palavra sabura quer dizer sabor, gosto, né? Mas mufuneza, azar e também infelicidade, né? Então esse mundo de infelicidade sendo fustigado ao sabor do vento, né? Então esse vento que sopra, que é o vento da violência, mas que a poesia faz essa viagem, essa fantasia de buscar uma forma de desabafar essa dor que passa pelo continente africano. O caso da Guiné-Bissau, que é o contexto de escrita, da Odete Costa Cebedo, é bastante intrigante. Por quê? A Guiné-Bissau, ela tem uma série de problemas políticos, né? De golpes de Estado, de assassinatos, e desde a independência ela não conseguiu ainda se constituir como um Estado de direito e que tem valor, por exemplo, o resultado das eleições. Sempre há alguém contestando o resultado e tentando derrubar o líder que foi eleito. E a gente sempre espera que esse país consiga se equilibrar, porque ele é extremamente importante para o contexto, não só de África, mas para o contexto internacional, dado que o Brasil tem relações com a Guiné-Bissau, a Guiné-Bissau tem relações com os países africanos, a Guiné-Bissau tem relações diretas com a comunidade europeia e a Guiné-Bissau ela está intrincada num lugar que é extremamente importante do ponto de vista geopolítico, né? Porque ela é parte ilha, ela é parte continente. E então tem toda uma série de questões políticas que passam por esse continente. Então a Aldete da Costa Semedo, ela dialoga lá no início com a Melca Cabral, ela vai produzir esse material em 1990, 2000, trazendo para nós uma leitura mais atualizada do contexto sócio-histórico, né? junto com o Vasco Cabral, que a gente também aproveitou aqui e apresentou um poema dele, o primeiro presidente da Guiné-Bissau, irmão do Amilcar Cabral, que vem os dois dialogar com a nossa querida Aldete da Costa Semedo. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Um barulhinho aqui e até a aula que vem, que nós vamos para a ilha de São Tomé e Príncipe. Um abraço. Tchau, tchau.